Como que faz isso? É uma arrastão de nota O segredo é encaixar isso muito bem E entender que não é treinado, não é feito São notas, é muita nota E como que soa várias notas e mais uma musiquinha no meio Se tá com dificuldade, para na nota Hoje nós vamos estudar uma rapizódia húngara de lixo Tem poucos dias que eu estou estudando a rapizódia número 12 E eu queria dividir com vocês esses momentos meus De entender cada sessão de uma rapizódia É isso mesmo, uma rapizódia tem sessões, partes Que inclusive você pode estudar separado e deve estudar separado Não é uma música que você lê e estuda do compasso um ao último É uma peça que você precisa entender os níveis de dificuldade Porque uma rapizódia vai ficando muito difícil ao longo da peça E as rapizódias húngaras de lixo tem essa característica De iniciar mais lenta De ter coisas virtuosas no meio Depois uma coisa muito agitada ali no final Como que a gente estuda isso? Para conseguir performar essas músicas tão virtuosas e difíceis Fique no vídeo, eu te darei ótimas dicas Eu particularmente amo essa rapizódia tão mais quanto a número 2 Porque ela tem um tema muito bonito E na minha opinião o melhor intérprete dessa rapizódia é o Kissing Uma máquina que ainda interpreta muito bem Que é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala de rapizódia húngara Interpretação Liberdade também Tem muito rubato, tem muita poesia Que retrata um tema folclore, uma cultura No caso é o piano romântico no seu ápice E assim ela se inicia Respondo os temas dessa rapizódia Para depois eles voltarem mais difíceis É isso que é a rapizódia húngara Os temas estão ali, eles se repetem Mas eles se apresentam de formas diferentes Então é importante você estudar separado cada sessão Para você entender a intenção de cada partezinha da rapizódia Naturalmente eu já pularia para as partes mais difíceis E eu faria um estudo muito lento e muito minucioso de mãos separadas Mas eu quero explicar a poesia do iniciar de uma rapizódia Na 2 a gente inicia né E na 12 a gente inicia Não é lindo esse tema? Uma dica que eu quero dar para vocês Lixo tem muita oitava O tempo inteiro, na música inteira Então é importante você posicionar a sua mão A favor dessas oitavas Que é uma abertura de mão né Que a mão vai ficar aberta mesmo Ou uma oitava Mas o que faz para não doer e não ficar esquisita essa oitava? O pulso Ele tem que ficar abaixado e levemente inclinado Para você ganhar uma super abertura Eu por exemplo Se eu abaixo um pouco o meu pulso e inclino um pouco Eu ganho uma abertura de uma décima primeira E nas notas pretas é muito mais tranquilo Porque a tecla é em alto relevo E não parece tão distante quanto as notas brancas Que elas são mais próximas Você pode usar o dedo quarto com o dedão O dedo três com o dedão Que é o que eu faço Dá muito mais firmeza para a sua oitava Pode usar dois dedos Uma nota preta Agora vamos falar desse trêmulo aqui Olha que lindo Liste inicia os trêmulos Já com a contagem certa né Mostrando nota por nota ali Seis fusos Para a gente já saber a contagem Depois ele vai lá e faz uma abreviação Por que que fica branca essa bola? Porque ele está abreviando os três tempos Desse compasso que vai continuar no trêmulo Para ele ter que escrever todas as notas Então uma abreviação Que é a mesma coisa que É isso E na mão esquerda é a mesma coisa Vocês sentiram que eu marco a nota mais grave Para me dar apoio nessas contagens? Porque fica difícil fazer Assim você vai se perder O ideal é que você conte mesmo E aí na velocidade dá o efeito E você não perde a contagem do compasso Depois ele volta A resposta do tema Uma dica para ficar bonito Quando você termina uma frase E vai começar um trêmulo Que dá o efeito de cordas Crescendo Inicia muito o piano E deixa o final de frase Soar um pouco com o pedal Dá um efeito bonito Aqui, olha só Temos três pentagramas Como assim três pentagramas? Já não basta dois E o piano pode ter três Peças para piano Podem ter até quatro pentagramas Mas como que a gente faz essa leitura? Se tem um pentagrama da clave de fá Para a mão esquerda Tem uma outra clave de fá É para a esquerda? Será? Tem uma clave de sol É para que mão? Eu já cansei de falar nesse canal E vocês não aprendem Clave não indica mão Indica localização Então assim Se eu boto uma clave de sol Onde deveria ser a mão esquerda Significa que a mão esquerda Vai para um local de clave de sol Você entendeu? Ela vai se deslocar Então a clave serve para indicar Onde você vai Não que mão usar Isso da anatomia da mão Conforme você vai avançando Na técnica e no repertório Você saca Por exemplo Aqui vai começar com essa nota Esse é o passo Claramente é a mão direita Por quê? Porque é melhor que a mão direita Fique daqui para cá E a esquerda daqui para cá Se precisar cruzar Vai precisar Mas se não precisar Não precisa Economiza movimento Por favor Então ó Aqui precisa disso Quando você tem acordes Com essa cobrinha Aqui do lado Que é arpejar O acorde As vezes eu divido Um pouco para essa mão Um pouco para essa mão E essa parte é isso É a melodia Ele sona Num pedagrama do meio Não Você divide Agora é essa coisa linda Aqui É muito importante Em rapizódios Você abusar de pedal Que bom Período romântico Mas porque tem fermatas E notas presas Que não necessariamente A sua mão vai ficar ali Então o pedal ajuda Agora chegamos Numa parte bem rapizódia Notinhas miúdas E muitas notinhas miúdas Isso são frases Prolixas Que tem Chopin também Que são os estretos Bonitos Chopin gostava de fazer aqui E Lixe gosta aqui embaixo Ele adora fazer Estudar isso Gente é chato Porque a nota É muito pequenininha Então você tem que parar Para ler nota por nota Infelizmente Mas depois você entende O esquema Que geralmente é uma escala Ou escala com nota De passagem cromática Tipo assim Ah tem uma nota ali Que está alterada No meio E aí você pode estudar Por pedaços Dessa ponche De notinhas pequenininhas No caso aqui É um pedaço Apesar de ter uma ligadura Para ligar todas as notas A gente estuda separado Primeiro aqui E agora tem uma escala Aí você decora isso Depois a escala E aí o restante Aí depois vira uma coisa só Agora uns acordes Bonitos Descendo Ó Estringendo Estringendo É você quase que Estreitando mesmo A velocidade Para Ai meu Deus Precipitar Tanto que tem um ralentando ali Para você entrar a tempo Numa outra sessãozinha Aí aqui você vai ralentar um pouco É muito importante você considerar as fermatas Sem fermata pra caramba Em Rapizó de Ângara Porque ele precisa Finalizar ali Um grande feito Daquele momento E preparar Para um novo cenário Então é importante Trinado em grave Sem pedal Senão ele não vai aparecer Não vai soar Mais uma fermata Pra começar Essa parte que eu acho Que aí ó Ad libitum A vontade Então capricha na interpretação Ao seu gosto É muito importante Esses contrastes são muito importantes Você quer diminuir bonito assim como eu fiz? Vai tirando o pedal, mas tira mesmo Porque se você deixar... Ah! Vai continuar gritando Mais fermata Agora mais uma sessão com o mesmo tema Com o cromatismo Então mão separada de o cromatismo Separa essa mão pra fazer devagar Tudo que é difícil em Liste Você estuda de mão separada com a parte mais difícil primeiro Porque em cima é isso aqui Mesma coisa, né? Mas aí embaixo é uma coisa cabulosa Mais trinado no grave Trinado duplo com estreto de ganho Olha o tamanho dessa frase Sem pedal Aí o negócio sai Ai que lindo, né? Ah, é muito lindo Só junta as mãos quando você estiver seguro Pra fazer isso aqui Lindo Agora entramos naquela sessão que a gente ama da Rapizódia Que na 2 seria essa, né? Que aí começa a ficar bonito Aqui nessa Rapizódia começa assim O que que Liste quer? Ele quer introduzir os temas alegres, folclóricos, bacanas Essas partes daqui pra frente São seus meses e meses de hora bunda Porque é muita nota Apesar de que é uma leitura não tão assim Meu Deus, complexa em termos harmônicos Porque faz tudo sentido Quando você começar a ler faz sentido É acorde com sétimo Acorde com sétimo Acorde com sétimo Não tem muito segredo em ler O negócio é reproduzir É a performance Que é exaustiva Então aí tem que ser muito, muito, muito devagar E com o metrônomo Eu uso o metrônomo nessas partes Porque os encaixes são importantes Tem muito salto Tem muita virtuosidade Então eu boto o metrônomo E marco bastante Dois É um pouco difícil Porque você fica assim Afobada, né? Não vai encaixar tão bem o metrônomo Quando se trata de leitura Porque a gente fica ansioso Mas o ideal é que encaixe, tá? Se não estiver encaixando Ou diminuir muito esse metrônomo Muito Ou você faz um estudo empacado Que eu sempre ensino aqui, né? Principalmente nas partes rápidas Mais fermata Agora ele vai apelar Aí quando o lixo começar a apelar Aí você vira tartaruga Porque só assim vai sair Conforme você vai acelerando O seu estudo A partir daqui Você pode escolher as sessões Que você vai estudar separado Não precisa ser Ordem cronológica mais Porque ele daqui vai só apelar Apelar, apelar, apelar Então aqui eu já pararia E pular Ah, que parte começa a ficar difícil Pra caramba Ah, aqui já começa, ó É, muita nota Muita firula Calma, vai dar tudo certo Primeiro entenda Onde você vai marcar mais E onde você vai deixar mais lento A sorte é que é sempre Muito bem escrito Que bom que você sai a partitura Que bom que você fez o meu curso Que bom que você entende O que você tá tocando Porque quem toca lixo Necessariamente em 100% dos casos Em 100% dos casos Sabe partitura Porque É lógico Tá tudo ali indicando Toda aquela firula Tá carimbada Por exemplo Aqui nessas partes agudas Você precisa soar uma melodia Enquanto você faz firulinhas E é isso O resto do episódio Você estudando Marcando Entendendo Tchau 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 Tchau, tchau Não é lindo Oh, oitado de novo Não é lindo Aí várias ferulas O resto da música Tem uma marcha bonita Enfim, não vou dar spoiler, né? Que eu vou tocar ela completa no canal Quero muito que vocês se inscrevam pra quando sair essa rapizódia Agora pra gente encerrar pro final dos episódios Eu quero mostrar as firulas reais de lixo Que quando tem muita nota mesmo No caso, muita nota pode ser um trinado muito longo Que se mantém E aí a gente dentro desse trinado Tem que realçar nota dentro da melodia Que é o caso dessa parte aqui Infelizmente não tem como fazer isso lento Porque trinado não tem uma contagem certa Igual os trêmulos tem O máximo que a gente pode fazer é diminuir a velocidade desse trinado Mas a gente não vai ter uma contagem A gente só vai entender a pulsação A gente tem que usar o dedão no caso dessa parte Pra criar essa pulsação Faz de mão separada que ajuda Entendeu? Mas aí como que faz se a nota realçada é a nota do trinado Que é o caso dessa parte aqui A gente soca A gente dá uma paradinha pra gente dar intenção Aquela nota que tá dentro do trinado Última dica pra gente ir pro final cabuloso Tem uma coisa cabulosa aqui Que são as escalas Que o lixo faz uma parte que eu ficava assim Gente, eu nunca vou conseguir tocar isso Simbromar Tá errado seu estudo Volta, não faz a mão esquerda E faz tudo com ponto de apoio Aí quando você estiver seguro Você faz ainda assim Empacando no ponto de apoio Mas você faz as notas bem mais rápidas Pra que um dia você consiga fazer assim Por exemplo Entenderam? Prim, 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 prim São quatro notas Marca a primeira e as outras três você faz E para na primeira de novo É isso Enfim, estamos indo pro final de C-signo Aqui Estuda a primeira mão esquerda Pra você entender o seu ostinato Aí você acostuma Aí enquanto você enfiar a mão direita faz devagar Como que faz isso? Mano, eu nem sei como eu faço Só sei que é muito trabalhoso Porque aqui são notas contadas E o resultado disso é um É um arrastão de notas O segredo é encaixar isso muito bem E entender que não é treinado Não é feito São notas É muita nota E como que soa várias notas E mais uma musiquinha no meio Que vocês estão ouvindo É isso Saber bem a contagem Saber bem o encaixe É você contar E bater certo A nota que tem que realçar Se está com dificuldade Para Para na nota E semi-rotação Pra você acentuar a nota É isso gente Não tem segredo Rapizódio de angústia Agora ao decorrer disso Piória Porque lixo sempre piora Aquilo que estava difícil Como que eu conto isso? Ah, eu já não considero Esse treinado Como um treinado Sem contagem Eu continuo contando Com os trêmulos E notas rapidinhas Da sessão que eu estava seguindo Aí a partir daqui Vocês podem ver Que ele vai acabar Com a sua raça Olha só Escalas completamente loucas Sem sentido Se resolvendo Dentro da tonalidade Que pra mim É a parte mais difícil Dessa rapizódio Vou até fazer separado Pra vocês derem Isso com a mão esquerda Lá toda batalhando Vou botar o trecho Do Kissing Tocando essa parte Ninguém faz melhor Sentiram o drama? Piora Ele põe escala Na mão esquerda Enquanto o Kissing Fica De novo Tem noção Que isso tem que ser Super rápido Agora tem uma parte Muito interessante Que eu acho bem bonita Com sons graves Se destacando Só que tem uma escala Muito chatinha E como é importante E como é importante Você estar com as escalas Em dias O dedilhado Apurado Porque ele não vai conseguir fazer Você vai ficar estudando A técnica Em quando você Deve estar estudando A música Porque era só uma escala Nessa parte toda Inclusive tem bastante Escala E arpejo E é isso Quando a gente fala De estudar a escala A gente também fala De estudar o arpejo Dessa escala Ou você não estuda A escala com o arpejo Você tem que fazer A escala O arpejo A inversão A inversão E o arpejo Né não? Isso é muito Liste Menino Agora final do final do final Bate bastante coisa cabulosa Uma das coisas cabulosas Que Liste faz no final Na cadência final Na coda É nota alternada Né? Alternando E a gente vê esse escrito aqui E fica Meu Deus Que coisa é essa? Né? Nota Pausa Nota Pausa Nota Pausa Aí dá esse efeito alternado Agora esse final aqui Gente Olha Eu tive muita dificuldade Porque ele faz uma síncope Aqui Que é Fazer acorde em tempo fraco Síncope a gente sempre estudou De mão separada Começando pela mão esquerda Que é onde é o seu chão de apoio Então aqui ó Não é só uma escala cromática Em oitava Você tem uma paradinha ali ó Olha que horror Muito detalhe né? Por isso é importante Separar a mão Final das episódias A gente tem que Socar a mão Como se não houvesse o amanhã Então ele faz essa ponte Justamente pra você Criar esse escândalo Que vai chegar Nossa senhora Quase que derrubei o abajur Mas é isso gente Essa é a ideia Ele vai voltar com o tema Principal A gente tava lá bonitinho Tocando E agora ele vai socar E agora ele vai socar Gente, preciso estudar muito ainda essa peça Espero que vocês se inscrevam no canal Pra não perder quando essa peça sair E claro, por que eu tô estudando um episódio tão difícil A troco de ré Porque eu vou fazer o Tudo Sobre List 2 Lembra quando eu fiz Tudo Sobre Chopin 2 Com mais de 40 minutos no documentário Porque List também merece Porque o Tudo Sobre List é muito pequenininho E a gente precisa refazer Então eu preciso tocar uma música de peso Pra gente fazer essa manifestação Pro Tudo Sobre List 2 Bom pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante Se inspirado a estudar uma coisa nesse nível Tô aí, qualquer coisa, escreva nos comentários Me ajuda a estudar isso, me ajuda a estudar aquilo Que a gente faz conteúdos extras para membros Se você assinar este canal por R$4,99 Você vai ter acesso a conteúdos e vídeos assim com mais frequência Bom, então é isso né Beijo do Prans